Igreja Católica, Rousseau Cuná e Sira, Folimambamalo de Servi Povo, Bamores Diek. E a âmbito celebração, loram consulta popular, 30 de agosto, badala, ronoro, recém-lima, Tinané, Igreja Católica Timor-Leste, Ramuto, co-representante, Santa Sé, Monsenhor Marcos Prezi, Bispo de Ocese Maliana, Nobalcão, Rousseau Cuná e Sira, atufolimambamalo, rodihalo desenvolvimento, Bapobo, Bamores Diek. Sim, Vaticano, Santa Sé, parabeniza Timor-Leste, povo timoron, Sira, para este aniversário, 25 anos, da consulta popular que deu a liberdade ao povo timorense. O Vaticano, o Papa, naquela época o Papa João Paulo II, tão perto de Timor. E ontem chegou em Timor-Leste o antigo presidente Portugal, Barroso, eu encontrei a ele no aeroporto, e ele falava que conhecia muito bem João Paulo II, e João Paulo II um dia falou para ele, eu rezo toda noite, todas as noites para Timor-Leste. Então eu penso também, foi o fruto de tanta oração de todos, do povo, dos padres, bispos e até do Papa, para conseguir este grande resultado da liberdade, chegar à autodeterminação, à independência. A consulta popular foi, o rato do povo, e perguntou, que o povo, quer dizer, que o povo, quer dizer, que o povo, quer dizer, O time mais, o nome é coreano, a opressão, o domínio indonesiano é o conalismo. Então sai independente. O tempo que você vai dizer, nós vamos convidar para a gente ao povo do Timor-Leste, para a gente que está aqui, para a gente que está aqui. E para a gente que está aqui, para a gente que está aqui. O povo do Timor-Leste, o povo do Timor-Leste, como está no emprego da autodeterminação. O segundo caso, o povo nikamada e continua a construir na Iuluncia do Estado União, a construir a nossa nação. Temos 25 anos, temos maturidade, e formamos um dia para o Estado União. Então, parabéns para o povo Timor-Leste. Loura Consulta Popular, 30 de agosto, teremos reunidas a sua ciência no resenção, nos dar o importante para o povo Timor, também a sua população, o povo de Sidi Coreã, Rússia Ocupação Indonésia durante Tinan-Ronulo Rezinhar. Equipa Cobertura, Jemim.